Ae rave das favelas, brabo de verdade hein Vou botar O meu piru todo Ela gosta dos magrim Porque os magrim faz mais gostoso Vou botar O meu piru todo Vou botar O meu piru todo Ela gosta dos magrim Porque os magrim faz mais gostoso Boto, boto, boto Boto o piru nela O piru nela bota nela Boto o piru nela O piru nela bota nela Boto o piru nela O piru nela bota nela Bota o piro nela, piro nela, bota nela Vou botar o meu piro todo Ela gosta dos magrim porque os magrim faz mais gostoso Vou botar o meu piro todo Ela gosta dos magrim porque os magrim faz mais gostoso Boto, 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 boto pironela, o piro nela, bota nela Boto pironela, piro nela, bota nela Boto, viro nela, viro nela, bota nela Boto, viro nela, viro nela, bota nela Boto, viro nela, viro nela, bota nela